Iniciando a comparação, o Xiaomi Mi 9 SE é um smartphone 4G dual-chip com 14,7 cm de altura, 7 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S10e também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 14,2 cm de altura, 7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Mi 9 SE tem display infinito de 6 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 20 megapixels. Já na parte da frente do S10e, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do Mi 9 SE, vem a câmera principal tripla de 48, 13 e 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S10e traz somente a câmera principal dupla de 16 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Mi 9 SE foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 6 GB de memória RAM. Já o S10e também vem com Android 9, mas com processador octa-core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 3070, o Mi 9 SE tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S10e conta com bateria 3100 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do Mi 9 SE são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do S10e são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.